O presidente Jair Bolsonaro visita Cuiabá nesta terça-feira para participar de dois eventos religiosos. E a visita do presidente também movimenta o comércio na capital e também aqui em Varzé Grande. Eu estou aqui com o vendedor Luiz, que sempre está aí vendendo bandeiras e camisetas com as cores verde e amarelo. Seu Luiz, me conta um pouco, o senhor sempre vende assim nesses eventos que o presidente está? Sim, eu sempre quando aproveito a oportunidade da presença do presidente ou alguma manifestação em prol do presidente, eu trago a minha mercadoria e Deus tem me abençoado para ganhar o meu pão de cada dia com esses eventos, com a vinda do presidente aqui, nos propõe trabalhar e fazer um dinheirinho extra para acrescentar na renda familiar. Então a visita do presidente fomenta o comércio aqui, né? Com certeza e ajuda muito. Toda vez que ele vem aqui, o povo se aglomera e eu acho incrível que é um povo pacífico e que todos trabalham e ninguém brigam por nada. É um povo pacífico o povo do presidente. Obrigada pelas suas informações e para mais detalhes é só você dar um play na notícia.